No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A Brigada Militar e a Polícia Civil de Itapes intensificaram o combate à criminalidade que anda assustando a população tapense. A Brigada Militar, através de abordagens constantes e a Polícia Civil, por meio de um intenso trabalho de investigação, vem realizando diversas operações para localizar e prender esses criminosos. Durante a Operação Resposta, realizada há três semanas no município, quatro indivíduos que estavam cometendo diversos crimes foram presos. E a mais recente foi a localização de uma motocicleta roubada na rua 13 de maio na quinta-feira, encontrada intacta, apenas sem as placas, na Estrada da Camelha, na localidade do Butiá, interior de Itapes. A moto, encontrada em apenas um dia, foi localizada após uma denúncia anônima. Um homem foi preso em flagrante. A contribuição e ajuda para combater a criminalidade é de extrema importância. Se você tem alguma informação importante, faça sua denúncia anônima para a Brigada Militar pelo fone 3672-1366 ou no plantão 24 horas pelo fone 99872-9795. Ou se preferir, entre em contato com a Polícia Civil através do fone 3672-1100, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã, às 18h. Todas as informações são sigilosas. Faça a sua parte! Abertura da Câmara 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 da C Obrigado.